Bote do banco, caralho! Fui no shopping, comprei um novo traje, peguei o golfe spotline No sol rolava o Bob Marley, o Emis alava suave no farol Escutei da gatinha, e sim, essa é da verdinha De biquíni, short de bizinha, sem chinelo nessa mal gracinha Na hora que eu for do lado, escutei, xarope e safado Não aprendeu sei que tu é casado, isso a gente vai deixar de lado Tô indo no shopping pegar um kit novo e depois vou no Mac Ela meio que sabe que é jogo, vem comigo que a gente se perde Tô indo no shopping pegar um kit novo e depois vou no Mac Ela meio que sabe que é jogo, vem comigo que hoje a gente se perde Lá na suíte, tirou minha roupa, chegou, beijando a minha boca Aí o clima ficou sério, nem sequer me lembrei lá da outra Quando ela sentou feito louca, foi consumado adultério Lá na suíte, tirou minha roupa, chegou, beijando a minha boca Aí o clima ficou sério, nem sequer me lembrei lá da outra Quando ela sentou feito louca, foi consumado adultério Fui no shopping, comprei um novo traje, peguei o gol, fiz pote lá ali No sol rolava o Bob Marley, o MZ lava suave no farol Escutei da gatinha, aí sim, essa é da verdinha De biquíni, short e de bizinha, sem chinelo nessa maltracinha Na hora que eu colhi do lado, escutei Charope e safado, na pena eu sei que tu é casado Isso a gente vai deixar de lado Tô indo no shopping, pegar um kit novo e depois vou no Mac Ela meio que sabe que é jogo, vem comigo que a gente se perde Tô indo no shopping, pegar um kit novo e depois vou no Mac Ela meio que sabe que é jogo, vem comigo que hoje a gente se perde Lá na suíte, tirou minha roupa, chegou, beijando a minha boca Aí o clima ficou sério, nem sequer me lembrei lá da outra Quando ela sentou feito louca, foi consumado adultério Lá na suíte, tirou minha roupa, chegou, beijando a minha boca Aí o clima ficou sério, nem sequer me lembrei lá da outra Quando ela sentou feito louca, foi consumado adultério MC Charopio de volta, fechadão, nós tá no ponte da 300 É fonte do funk, caralho